Bora falar de futebol? A Time Mania aponta quem é quem no ranking do futebol em Goiás. Assunto de hoje para o nosso comentarista Evandro Gomes. O ranking das loterias criado pela Caixa Econômica Federal, aquelas apostas da Time Mania levaram o Atlético à segunda colocação aqui em Goiás. O que demonstra um crescimento incrível do time atleticano em todos os setores. O melhor daqui é o Goiás que ficou na 15ª posição, o Atlético é 23º e o Vila Nova que tem uma torcida muito grande apenas na 40ª colocação. O que se discute hoje é o crescimento do Atlético e o Vila ficando para trás. O Vila que outrora ocupou o espaço de melhor time em termos de torcida aqui em Goiás, já perdeu esse posto para o Goiás que cresceu muito nos últimos anos e o Atlético vai crescendo, aumentando a sua torcida jovem, enquanto que a do Vila vai estagnando, num ponto em que o time não ganha títulos. Então é uma situação perigosa para o time do Vila Nova que vai ficando muito para trás. Hoje o que o Vila ainda tem melhor que o Atlético? Dentro de tudo aquilo que se vê, a torcida, eu não digo melhor, maior, a torcida do Vila ainda é maior. Mas a do Atlético dá essa demonstração de um crescimento tão grande a ponto de passar o Vila. Tchau. Tchau.